Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional, bem-vindo Paulo Fux Episódio 100 Júlio, chegamos lá Impressionante cara, parece que foi rápido, a gente fez 100 episódios, eu não me lembro de ter falado 100 horas contigo mas eu falei 100 horas, no mínimo 100 horas contigo Incrível a paciência né Temos uma terceira pessoa na nossa jornada desde quase o início, que é o nosso convidado de hoje Júlio Seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli Opa, tudo bem Júlio, tudo bem Paulo Eu não cheguei a gravar 100 horas com vocês, mas eu tenho certeza que eu acho que eu já editei umas 200 horas de vocês Provavelmente, provavelmente Seja muito bem-vindo, para quem não sabe quem é o Thiago O Thiago é o que compõe o trio do Tapa da Mão Invisível Editor, produtor, faz imagem, faz tudo, faz escambar Ele é a alma do Instagram, o pessoal que conversa com a gente pelo Instagram Tá falando, é com esse cidadão aí, com o Thiago Às vezes eu falo lá, mas 98% das vezes é o Thiago que fala E pela primeira vez num episódio com vídeo, porque ele já participou de outros episódios com a gente O último foi o 73, que a gente falou sobre hipocrisia Antes de existir pandemia, um dos últimos episódios antes de existir pandemia Onde isso não era pauta ainda Mas o primeiro que ele falou com a gente, pra mim, é o meu preferido dos episódios do Thiago O episódio 20, que a gente falou sobre dorgas e outras coisitas mais Hoje a gente vai falar de uma droga diferente, né Júlio? Exatamente Boa parte da população é viciada Todo mundo é viciado, todo mundo quer um pedacinho É a droga que faz menos mal, né, os dias É, pois é Hoje a gente, hoje então a gente vai discutir o centésimo, no centésimo episódio do Tapa O tema que afeta todas as nossas vidas, de todo mundo que mora no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa Qualquer lugar é civilizado, né, então podemos dizer, já pra começar Queria saber de vocês Todas as democracias que a gente conhece são de lugares civilizados? Eu creio que sim, eu acho que é uma premissa da civilização atual É a democracia Principalmente do que o Hoppe fala ali Dentro do início do livro ali Que ele bota um contexto histórico Principalmente com a ruptura da Primeira Guerra Mundial Todos os países do Ocidente E todos os países que são civilizados, ditos civilizados Eles se tornaram democracias, né Mesmo os países que são monárquicos, eles são democracias, né, constitucionais Então, atualmente os países civilizados são democráticos Essa é a minha resposta pra tua provocação Qual é a tua resposta pra tua provocação, Thiago? Ô, Fux Olha, a minha resposta é tipo É o cerne do que eu acredito sobre a democracia, assim Quer que eu responda agora ou deixe pro final pra fazer Se você pergunta agora, eu dei a resposta agora Eu queimei minha bala agora, queima tudo Não, é o seguinte O que eu gosto da democracia É que ela permite a troca não violenta Dos maníacos que estão no poder Esse é o principal fator a favor da democracia Que até agora não foi desprovado pra mim É aquilo que até o Gustavo Malta falou no episódio que ele participou conosco Que é, tipo, as pessoas esperam na democracia o que ela não consegue entregar O que a democracia concerne é a troca cível e sem violência dos déspotas E é isso que eu acredito Episódio 82, com o Gustavo Malta Eu acho o melhor argumento pró-democracia É que não se engalfia em todo mundo Que se não tivesse esse sistema democrático Provavelmente petistas e bolsonaristas já estariam fazendo sangue nas ruas uma hora dessa O pessoal já ia ter se pegado no pau Por outro lado, a razão de termos petistas e bolsonaristas É também um fruto da democracia, né Então, o que que vem antes, né O ovo ou a galinha? Uma das coisas que eu anotei aqui É que a gente só se importa com bolsonaros e pt's e felipes netos E atores da Globo por causa da democracia Se não fosse ela, essa galera nem existiria na nossa cabeça A gente nem saberia quem é Então, é, esses seus olhos e bolos Então, agora que a gente já estragou o que a gente fez sobre democracia Logo no início do episódio Vamos para os nossos recados iniciais O que que vocês acham? Vamos Boa, Ness Bom, hoje é comigo Houve um pequeno problema no episódio No meio dele Faltou luz Na casa do Júlio Querida Brasília Muito obrigado Isso nunca tinha acontecido antes Foi a primeira vez Então, como eu brinquei lá no Instagram Algum democrata deve ter descoberto a data da nossa gravação E nos passou a pé Bom, devido a isso, então A gente não conseguiu gravar a tempo O restante do assunto A gente parou mais ou menos em duas horas de gravação Então, já vai ser um episódio bem longo Mas a gente vai ter que dividir em duas partes Então, semana que vem a gente continua com o papo, tá Tem bastante conteúdo no episódio de hoje Mas ainda não é completo, tá A gente para mais ou menos na metade aí Ou talvez nem na metade ainda Porque o livro é bastante denso Então, caso a gente tenha esquecido de alguma coisa Deixa um comentário aí Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais Principalmente no Instagram Quem não nos segue ainda Dá uma volta lá Instagram, Facebook, Twitter, tá Só procurar por Tapa da Mãe Invisível Ou entra no nosso site lá Tem todos os links também Durante a semana a gente passa produzindo conteúdo Principalmente no Instagram Então, quem não nos segue e tá perdendo Vai lá Twitter também a gente sempre tá comentando alguma coisa Então, só pra concluir sobre o episódio Concordou ou não concordou Enfim, deixa o comentário aí Entra em contato conosco Vão continuar essa discussão durante a semana Pra semana que vem a gente continuar aqui no podcast Recadinhas de sempre, então Quem quiser apoiar esse nosso projeto Como vocês sabem É algo totalmente voluntário A gente não cobra por fazer isso Os guris apresentam Eu trabalho mais por trás da cortina Editando todo o material que vai ao ar Então, quem quiser contribuir Entra no nosso apoia-se Apoia.se Barra Tapa da Mãe Invisível Lá tem várias categorias Desde R$ 5,00 até Sei lá Quanto o bolso de vocês Editarem E aí vocês vão estar ajudando a gente A poder continuar esse projeto Bom, o restante Que a gente sempre avisa, então Os livros sindicados Nesse podcast e nos outros Estão nas show notes, tá? Pra quem não sabe As show notes É praticamente um documento Onde a gente coloca todos os links Os livros, os artigos Os vídeos que nós citamos Em todos os podcasts Tá lá no nosso site Então, entra lá www.tapadamãoinvisível.com.br Vocês vão encontrar, então Os show notes Todos os links Os livros indicados Quando vocês compram Pelos nossos links A gente ganha uma parte Então, acaba nos ajudando Os links das nossas redes sociais Enfim Tudo lá no nosso site Quem quiser contribuir Também com o Bitcoin Nossa carteira tá lá Então é isso Não vou me esticar Tanto Porque o episódio já tá grande Pra não ficar gigantesco Ainda mais Só quem tiver, então Nos assistindo pelo YouTube Comenta aí embaixo Dá o like E quem tiver Ouvindo pelo podcast Se quiser nos dar uma força Indo lá no canal do YouTube Inscreva-se no nosso canal A gente tá crescendo bastante Esperamos começar a produzir Mais conteúdo por lá Em breve Eu acho que Pra estrutura aí do episódio Pessoal A minha recomendação É assim A gente seguir A ideia do livro E falar dos conceitos principais Não vai ser um resumo do livro A gente recomenda demais Eu, pelo menos Recomendo demais Quem não leu o livro Ele é no mínimo Provocador Ele provoca Realmente Pensamentos diferentes Provoca ideias diferentes E eu acho que isso é muito válido A gente tem que Sempre se questionar Se aquilo que a gente acredita Sobre determinado conceito Está certo ou errado O que vocês pensam? Vamos lá então? Com certeza Vamos lá Antes da gente seguir A cronologia do livro Vamos falar um pouco Sobre o autor Tiago Quem é o Hans Hermann Hope? Antes de eu falar Quem é ele A gente tem que definir Uma coisa muito importante Como é que fala o nome Desse cara? Que ninguém sabe É Hans Hermann Hopper Hope? Hoppe? Todo mundo que a gente fala Alguém fala de uma forma diferente Então acho que essa é uma das perguntas Mais importantes do podcast Parece que é a Hoppe Então eu vou utilizar a Hoppe Durante o episódio Também Bom, ele é um economista Filósofo, escritor Tem 70 anos atualmente Nasceu na Alemanha Mas vive na Turquia Ele é anarcocapitalista Ou libertário Capitalista puro Como ele fala também E enfim Escreveu alguns livros Desenvolvendo teorias Junto com a ideia De praxeologia do Mises Ele tem cinco livros Em português Até tenho aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Quem está nos assistindo No YouTube Temos uma teoria Do socialismo E do capitalismo Esse livro aqui É bem legal A ciência econômica E o método austríaco Pra quem talvez Ficar meio perdido No que a gente vai falar Sobre preferência temporal E algumas outras Questões econômicas Dá uma olhada nesse livro Que ele dá uma explicação Bem legal Da praxeologia do Mises Então quem se sentir Um pouco perdido Nessas questões Lê esse livro Que é bem legal Ele tem esse aqui também Que é uma breve história Do homem Esse livro aqui Foi o último que eu li dele Eu li o ano passado E é bem legal Ele faz algumas analogias Entre capitalismo E comunismo É bem interessante Pra quem quiser dar uma olhada E até meio engraçado Tem esse livretinho aqui Bem pequenininho Deve ter umas 30 páginas O que deve ser feito E por último O democracia O Deus que falhou Que é o que nós Vamos discutir aqui Que foi lançado em 2001 Esse livro Então aí tem 19 anos Ele tem um livro Que é o O livro diz que é o melhor Dele E a gente não tem Traduzido em português Que é uma teoria crítica Não É o Ética Da propriedade privada Se não me engano Esse aí Desculpa Desculpa Então Nesse livro Aí ele desenvolve Mais profundamente A ética Argumentativa Dele Enfim É uma cachaça Filosófica Assim Pra quem gosta E é um negócio Super difícil Eu já tentei Tem só inglês E eu fui tentar Ler e tal Mas Nossa É precisa de uma base Muito mais profunda Assim Do que Tipo assim A quem está acostumado A ler Mises E outros autores Da escola austríaca E tem certa facilidade Porque realmente Eles são Eles escrevem De maneira simples Quem vai ler Os livros filosóficos Do Hop Tem uma dificuldade Bem grande Assim Porque é bem difícil Mas eu super indico E inclusive Esses dias Eu falei com Alguns ouvintes Nossos Pelo Instagram E eles disseram Que estão Traduzindo esse livro Então Quem sabe Mais pra frente A gente anuncie aqui Bacana Todos esses livros Que o Thiago citou Estarão nos nossos Show Notes Com os nossos links Do Tapa Entrem lá Comprem os livros Pelos nossos links E nos deem Essa ajudinha Ele é um Alemão Que foi morar Nos Estados Unidos Desenvolveu o trabalho Com os libertários Dos Estados Unidos Com o Rothbard E com outros Que fizeram parte Que fazem parte Do Mises Instituto Que fica nos Estados Unidos Ele é um cara Bastante importante Lá Nesses trabalhos dele Ele ficou Meio que Proeminente Assim Como o cara libertário Meio que O cara libertário Vivo atualmente Não tem Nenhum libertário Que se sobreponha A ele O cara ficou Meio que Modinha Dentre os libertários Então Você que não é libertário E está ouvindo Nosso episódio Esse cara Ele é meio que Um herói Dentre os libertários Um herói Dentre os intelectuais Libertários E ele escreveu E ele escreveu E ele escreveu esse livro Democracia O Deus que Falhou E ele bota o argumento Dos problemas Da democracia Fux Mas eu ia comentar Júlio Que tu falou herói Mas não necessariamente É um herói Para todos Eu não falaria herói A palavra Eu acho que seria Mais uma referência Intelectual Pode ser Pode ser Ele também tem um lado Dos libertários E tal Que realmente Não gosta do Hop Então Ele é uma referência Para alguns E para outros Uma referência negativa Exatamente É que depende Depende da linhagem Digamos assim Austríaca Porque tem quem diga Que existe a linhagem De Mises Que daí segue Mises Rothberg O Hoppe Que é a galera Que defende Mais a abordagem Praxeológica Enfim Tem quem já acha Que isso é baboseira E segue mais Por uma linhagem De Hayek E outros autores Austríacos Mas Até a gente Nem comentou Ele foi aluno Do Rothberg Então Ele segue bastante Essa linhagem E hoje Ele fecha muito Com o pensamento Do pessoal Do Mises Institute Mas ele seria O grande Pensador Atual Porque eu acho Que foi ele Quem deu Realmente continuidade Às ideias Principalmente A do Rothberg Desenvolvendo ainda mais A ética E enfim Escrevendo algumas Outras coisas Com abordagem Praxeológica Até para a gente Dar essa introdução Para quem não conhece Se a gente for pensar Em termos de linhagem De conhecimento O Mises desenvolveu A praxeologia A ciência da ação humana Como ele chamava Então que tu basicamente Faz uma dedução lógica Da realidade Que todo homem age E que todo homem age A partir de uma intenção De melhorar o seu conforto Seja ele material Espiritual Ou o que for Porque valores São subjetivos Rothberg aplicou Essa mesma A questão praxeológica Para dentro Da ética E de forma Que não havia sido Feito pelo Mises E depois E o Hoppe Veio pros Estados Unidos Estudar com o Rothberg De propósito Porque ele era um socialista Que conheceu As ideias Do Hoppe E ele veio De propósito Estudar então Com o Rothberg Pra desenvolver Enfim Pensamento na área Porque ele julgou Que era a coisa Mais consistente E intelectual Que ele havia conhecido E enfim Tem algumas diferenças Entre o pensamento Do próprio Rothberg E do Hoppe Mas nessa linhagem Realmente Eles são uma O contínuo O que eu ia comentar Dos caras que não gostam O Hoppe São geralmente Essas pessoas Que são mais associadas A um libertarianismo De esquerda Que não existe tal coisa Mas é como se fosse O que tem mais Prezam mais Uma questão Eu não sei como é Que a gente poderia Classificar essas pessoas É O Hoppe tem mais Essa pegada Que chamam Do libertário brutalista O Hoppe tem mais A pegada Da remoção física Que é um argumento Dele Como um fundamento Pra empregar A lei privada A atribuição Da remoção física Que outros libertários Meio que acham Isso bruto demais E essa remoção física Por alguns libertários Acaba sendo levada Ao cabo De umas situações Bastante hipotéticas E malucas Que daí Acaba Todo mundo ficando Meio brigado Por coisas Completamente hipotéticas Mas eu acho que Mais ou menos isso Ele vai meio que Pro lado do brutalista E existem os outros libertários Que é mais paz e amor Existem bastante abordagens Dentro do que a gente chama De libertarianismo Ou austro-libertarianismo Também Tem um pessoal que Se eu não me engano Até chamam de Bleeding heart libertarian Que é a galera Que se preocupa Bastante assim Com a forma Que isso vai ser Passado adiante As ideias Se preocupa muito Com a questão De não discriminação Tolerância E enfim Outras questões Desse lado Tem o Jeffrey Tucker E tudo mais Que ele bate bastante Contra os brutalistas Mas assim Só um outro contexto Também que eu acho Que a gente nunca falou Aqui no Tapa Da Mãe Invisível Sobre a escola austríaca A escola austríaca Não necessariamente É de pessoas austríacas Ou que Ela está na Áustria Não necessariamente Mas ela foi fundada Ao início Kalmenger Bombavik Mises Todos eram Austríacos Então Depois O Rothberg E tudo Eram americanos O Hoppe Ele é alemão E aí são outras Nacionalidades Mas começou com os austríacos A gente não está falando De algo que é da Áustria É que o império Austro-íngua Exato Isso é um negócio Que está no livro Isso é uma dor Do Hoppe Que a gente vai falar É importante também Classificar Corretamente No caso Quando a gente fala Em inglês Libertarian Libertário Muitas vezes Ele congrega Os liberais Dentro desse termo Porque lá nos Estados Unidos Liberal Virou um termo Associado à esquerda E até isso é importante O liberalismo Como um todo Ele tem Matrizes diferentes Dentro dele A base dele É a questão da liberdade Eu diria Da liberdade de expressão É a base do liberalismo É a questão Talvez central Que une Inclusive liberais De esquerda E liberais Não de esquerda Mas nos Estados Unidos Eles acabaram Indo para uma Enfim O liberalismo Tocou-se Para a esquerda E daí Sobrou o termo Para classificar O liberal Clássico Digamos assim Sobrou o termo Libertário Que é o que eles usam No Brasil A gente fala Tem distinção Entre liberal Libertário E ANCAP Então é bem Diferente No caso do Bleeding Heart Libertarians Eles são bem mais Não são libertários No termo brasileiro Eles são liberais Americanos Até com Quisar de Social-democrata Embora eles não sejam Social-democratas Todas essas particularidades De um meio liberal De forma geral Bem grande E que as pessoas Ficam bem preocupadas Em se apontar dedos E se odiar Mas enquanto isso A democracia Vai criando Esse universo Maravilhoso Para a gente Passar o tempo Brigando Então Exatamente Não sobre o liberalismo Só tem um ponto Quando eu estava lendo O livro Agora Para fazer as notas Para esse episódio Estava na página 170 e poucos Não vou me esquecer disso O Fux me falou E eu falei Para o Fux Que eu estava fazendo E tudo mais O Fux me falou Tá aí Tu tem notas Sobre as notas De rodapé Ah não Não estou lendo Notas de rodapé Estou lendo só o livro Ele Cara Lê as notas De rodapé Volta E lê as notas De rodapé E das notas Que eu fiz Aqui para esse episódio A que eu fiz De uma nota de rodapé É exatamente Sobre a descrição Do liberalismo Que ele bota a culpa No John Stuart Mill A gente tem um episódio Sobre o John Stuart Mill Sobre toda essa confusão De liberalismo Nos Estados Unidos Ele bota um nome Bota um culpado John Stuart Mill E ele cita Mises E é interessante Que ele bota um trecho De Mises Que Mises diz Que quem deturpou O liberalismo Foi o John Stuart Mill É bem interessante Notas de rodapé Escutem o Fux Inclusive uma dica Tem um episódio De um podcast Do Mises Institute Sobre esse tema Bem completo Bacana Ter uma renda extra É sempre importante Agora na Mutual Além de lucrar investindo Você pode gerar Uma renda adicional Como agente autônomo De crédito Traga bons tomadores E investidores E receba até mil reais Por cada empréstimo Investimento efetivado Entre pelo link do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais em Tapadamãoinvisível.com.br Barra Mutual Vamos para o livro Então pessoal O pessoal já está Ruendo as unhas Vamos falar do livro Vamos falar do primeiro conceito Que é o conceito Topzera Que como o Tiago falou Ele apresenta em outros livros Mas aqui ele fala Alguns capítulos Sobre esse conceito Que para mim É o principal Dentro desse livro Mas o principal argumento Para ele falar mal Da democracia depois Mas é um dos principais Argumentos Do libertarianismo em si Que é a tal Da preferência temporal Que ele diz Que a preferência temporal É algo completamente Vinculada ao processo Civilizatório É ela que traz O processo civilizatório A preferência temporal O que é essa preferência temporal Tiago Ou Fux Quem quer explicar Vamos tentar unir Várias questões Em, sei lá Cinco minutos de resposta Ou um pouquinho menos É, como eu falei Quem quiser se aprofundar Mais em tudo isso Que a gente vai falar Principalmente agora Nessas questões mais econômicas Dá uma olhada Nos outros livros Dos autores austríacos Principalmente no Mises E no Rothbard Que está tudo bem explicadinho Bem fácil de entender Qual é o argumento Inicial do livro E ele vai utilizar Esse argumento Para desenvolver Todo o restante do livro Que o processo civilizatório Ou seja O desenvolvimento pessoal E das sociedades Ele se dá Através da poupança E investimento É impossível Tu ter um desenvolvimento Da sociedade Um desenvolvimento pessoal Sem tu poupar E investir isso Por quê? Porque essa é a única maneira De tu ter acesso A mais bens e serviços Tu sacrifica um pouco Do que tu tem agora Tu deixa de consumir Um pouco agora Para te consumir Uma quantidade maior No futuro Por que que A gente faz isso Porque o dinheiro Enfim Qualquer coisa Que a gente tem agora No presente Ela vale muito mais Do que no futuro Se eu chegar para ti E te oferecer Sei lá Uma barra de chocolate Agora Ou daqui 10 anos Tu vai preferir agora E se for para escolher Uma daqui 10 anos Tu vai querer muito mais Do que uma barra de chocolate Porque tu vai esperar 10 anos Então o tempo todo Tu espera Tu quer alguma coisa a mais Economia Primeiro semestre Primeira semana Isso aí Eu tive na faculdade De administração Isso aí Na primeira semana De aula Eu tive isso aí É Só que lá Eles vão traçar Um monte de gráfico Que tu não vai entender Mas enfim Eles usaram chocolate Como exemplo Eles usaram chocolate Que isso ficou gravado Na minha memória É Às vezes é roupa e calçada Enfim E aí Essa diferença Entre Se tu quer alguma coisa agora Ou se tu quer alguma coisa No futuro Seria A preferência temporal Quanto mais Consumo Tu quer Agora Nesse exato momento Mais alta É tua preferência temporal Quanto mais Tu poupa Mais baixa É tua preferência temporal Então o argumento Do livro É o seguinte Pra tu te desenvolver Pessoalmente E pra sociedades Numa forma mais geral Se desenvolverem Nós precisamos De baixa preferência temporal Porque assim A gente poupa A gente reinveste Tem dinheiro pra emprestar Tem pessoas pra investir E a gente vai Se desenvolvendo Conforme o tempo De uma forma Equilibrada Digamos assim Depois a gente até pode Falar um pouco disso Sobre como a democracia Tem esse desenvolvimento Desequilibrado Muito por causa Dos bancos centrais Mas daí eu vou deixar Fux falar depois disso E aí enfim Ele vai entrar no argumento Principal do livro Utilizando essa questão Da preferência temporal Que diferentes sistemas De governo Incentivam Influenciam As preferências temporais De formas diferentes Ele vai falar De sistemas monárquicos Ele vai falar De sistemas Democráticos Daqui a pouco A gente fala um pouco Sobre a diferença De cada um Toda essa questão De preferência temporal De poupar De reinvestir Essa é a forma natural Que todo ser humano Utiliza Pra se desenvolver Só que às vezes Entra um ente externo Digamos assim Que ele mexe um pouco Nessa preferência temporal Que é alguém que Procura te roubar Te agredir De alguma forma Ele vai te colocar Em perigo E ele até pode De alguma forma De fato Te roubar Alguma coisa E tu não poder Utilizar Teus próprios bens Da forma Como tu quer Só que Nisso O Hop Ele faz uma Diferenciação Entre um bandido E o Estado O bandido É aquele É aquela Pessoa Aquela instituição Que ela vem E te rouba E vai embora Então tu só tem Ali o trabalho De utilizar O que tu tem Pra te proteger dele Ah eu vou Sei lá Contratar alguma Empresa de segurança Eu vou comprar armas Eu vou Conversar com meus vizinhos Aqui a gente vai Se proteger de alguma forma E tal E aí tu investe Alguma coisa Alguma parte Do que tu tem Pra te proteger desse cara Ou ele vem Te rouba E vai embora E tá bom Mas quando a gente Fala do Estado De uma instituição Como o Estado A gente fala De alguém Que não Simplesmente Vem te rouba E vai embora É alguém que te rouba E fica ali Te roubando pra sempre É o que o Jean Turco Sempre fala Do bandido estacionário E aí quando isso acontece A gente tem que se comportar De forma diferente Pra tentar manter o máximo Do que a gente tem E aí que a gente vai Entrar nas diferenças De democracia E monarquia Sobre a preferência temporal Dentro da nossa vida Prática Do dia a dia Tem várias evidências Que a preferência temporal Abaixa a preferência temporal É um processo civilizatório Per se Tipo Em determinado momento Que uma pessoa Trabalha só capinando O dia Tu trabalha 12 horas 16 horas por dia Capinando No momento que ele consegue Separar uma hora Daquele dia dele Pra estudar Ou pra que seja Pra fazer uma Enxada nova Qualquer coisa Que tu deixe de fazer O agora Pra começar a investir Em algo que vai te gerar Uma renda futura É um investimento Não necessariamente Um investimento Tirar dinheiro do bolso E tu guardar pro futuro Não Qualquer coisa que tu faça Isso o Mises fala lá Que qualquer coisa Do teu tempo Do teu dia a dia Tu pode ou gastar agora Como lazer Ou como algo Que te traz um prazer agora Ou algo que tu faça no futuro E tu determina um tempo De esforço agora Pra ter algo no futuro Então qualquer coisa Tipo Tu pega Empresas Uma empresa Mais conectada com o futuro É uma empresa Que faz manutenção preventiva Por exemplo Uma empresa que é uma indústria Ela faz uma manutenção preventiva Porque ela sabe Que vai ter manutenções futuras Ela já faz manutenções agora Que sai bem mais barato Que fazer uma manutenção Quando estourar o negócio Então qualquer coisa Qualquer coisa que tu for ver Sempre se tu Te preparar antes E despender tempo antes Pra te preparar pra um futuro Acaba sendo Algo mais certo de se fazer E faz parte do processo Civilizatório É algo mais certo de se fazer Eu acho que O civilizatório Que se diz aqui É algo mais certo de se fazer É algo mais justo de se fazer É algo mais inteligente de se fazer Júlio Eu não me lembro se é do Roth Por esse exemplo Talvez seja Que é aquele exemplo Do cara na ilha deserta Ele pode pescar dois peixes Ou ele é por dia Ou ele pode pescar um dia É o libertário Que fala do cruzoé Isso Tem que ter um exemplo do cruzoé É o que o governo fez Com o nosso dinheiro Isso É do Rothbard Então ele É o exemplo Tu vai pescar Tu pesca dois peixes por dia E te alimenta com sobra Ou tu pode escolher um dia Em vez de pescar dois peixes Ou tu pode pescar um peixe Passar um pouco de fome Num dia E gastar um pouco desse tempo a mais Para construir uma rede de pesca Que vai permitir a tua produtividade Aumentar de dois peixes Então de pesca Para mais três, quatro Enfim E a questão é A baixa preferência temporal É uma perseguição Por maior produtividade É fazer mais com menos No caso do Robson Cruzoé Numa ilha deserta O principal capital Que ele tem acesso É o tempo dele É o trabalho dele Então se ele Abdicar de consumir Ou mesmo Procurar fazer as coisas De uma maneira mais eficiente Alocar o capital dele De maneira mais eficiente Ele vai no longo prazo Tende a ter mais Produtividade E outra Dependendo do que ele escolher Fazer com aquele tempo Que está sobrando Se é para aumentar A produtividade Então esse argumento Da baixa preferência temporal Eu pessoalmente Eu não vejo como Negar ele Se a gente pensar Que a economia A economia estanque Digamos Tirasse uma foto hoje Por que a economia Que produz 100 hoje Vai produzir 110 amanhã Se não aumentar Capital Se não aumentar Seja capital humano Seja capital de investimento Por que ela vai produzir 110 Porque se achou Maneiras mais produtivas De fazer a mesma coisa Que a gente fazia Para fazer 100 Agora a gente faz Em menos tempo Com menos esforço E consegue produzir 110 E é isso que o crescimento Econômico E a saída humana Da miséria Vem disso Então sistemas Que favorecem As pessoas A conseguirem Terem aumento De produtividade Devido a Enfim Investimento E não em consumo Vão no longo prazo Gerar sistemas mais ricos Isso é toda Defesa básica Do austro-libertarianismo E tal Que o Hopp Eu acho que esse ponto Dele Não há como negar Agora Quando ele pega Esse ponto E alega De que Isso é a razão Pela qual Uma monarquia Vai ser mais Eficiente Em termos de Geração de riqueza Que uma democracia Eu acho Extremamente discutível Porque todo o argumento Dele Já resumindo A gente vai fazer aqui Um resumo do livro Mas é só pontuar Os principais trechos Não, mas é o início É só o início Para desenvolver Isso Então o que ele Ele alega Que a monarquia É mais eficiente Nesse sentido Porque o monarca É o legítimo Proprietário De todas as terras Daquele reino E logo Por ter uma propriedade Privada E as pessoas Basicamente Têm propriedade Mas não é uma propriedade Como é que se pode dizer Completa Então a rainha Da Inglaterra É a proprietária Da Inglaterra Não sei como é Legalmente isso Mas isso é a base De argumentação E era assim Que eram as monarquias Ele disse que as monarquias De hoje As monarquias modernas Não são mais assim Exatamente Então no caso O monarca Por ser dono Ele tem uma intenção De preservar E de acumular capital E permitir Que aquela sociedade Fique mais rica Muito maior Que uma democracia E a principal razão E nesse ponto Eu também não vejo Como negar Que ele está certo Que é O democrata eleito O político eleito Ele é nada menos Que um zelador E ele ao pegar Usa bastante o termo zelador Zelador é Muito bem Muito bom Ele pega O Bolsonaro A Dilma A avó do Badanha Ao ganhar o poder Eles tem Aqui está A avó do Badanha De novo Seja bem-vinda A avó do Badanha Lembram da Cap Rate Dos mesmos empreendedores Da Cap Table Uma outra opção De investimentos Renda fixa Através do mercado Imobiliário A Cap Rate Permite que você Invista no mercado Imobiliário A partir de mil reais Com a segurança Desse mercado E rentabilidade Atrativa Prefixada Entre pelo link Do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais em Tapa do Mano Invisível Ele tem quatro anos Para extrair o máximo Que ele puder Daquela sociedade Que elegeu ele Então não só para extrair Em benefício próprio Mas também em garantir Que ele seja eleito Novamente para continuar Extraindo Então um projeto De poder político Ele leva em questão Os incentivos De um político eleito São de uma baixa Preferência temporal Absurda Porque ele não é nem dono Do negócio Desculpa No caso deles Eles tem uma baixa Preferência temporal Os políticos eleitos Alta Alta preferência temporal Tá certo Os políticos tem uma Alta preferência temporal Exatamente Obrigado Tiago Eles tem uma alta Preferência temporal Ou seja Eles tem um alto Incentivo para consumir Tudo o mais rápido possível E garantir que eles Sejam reeleitos Para eles não perderem O acesso Vocês veem Como discordar disso? É que assim A descrição De fenômenos sociais Se dá De uma forma Abstrata Se é abstrata não Mas tu pega O fenômeno social Ele é um algo Tão complexo Como qualquer fenômeno Que tu pega E tu tem que descrever Algo desse algo Tu não consegue descrever Todo o algo Porque ele é muito complexo Aqui ele está fazendo A descrição Da parte econômica Do fenômeno Monarquia e democracia Dentro dessa parte econômica Eu acho que é uma ótima defesa Que ele está fazendo A monarquia absoluta É melhor que a democracia Na parte econômica Mas geram Como tu mesmo já citou Aqui do Gustavo Maltach Geram outros problemas Que não são de ordem econômica E não estão descritos Aqui no livro E todos esses outros problemas São bastante críticos Principalmente pela troca De poder democrático Que não se dá por via sangue Embora ele fale aqui Dos avanços De umas democracias Sobre as outras Via guerra Mas mesmo assim Dentro daquela democracia Ainda há uma paz melhor Do que aquelas trocas De reinados Que existiam antigamente Que a gente escuta Falar em livros Mas eu não sei Como é que era De fato Se de fato Dá pra gente botar Como um argumento isso Eu não sei Mas dentro da economia Dentro do fator econômico Desses dois regimes Eu acho que ele está certo É que as pessoas Respondem a incentivos De acordo com a economia Enfim Eu acho que está bem provado É que os seres humanos Respondem a incentivos Na margem Eis a grande questão Que eu acho que Vai contra esse argumento Do Hop Ou seja Se a gente botar Determinados incentivos Econômicos Para o Júlio Fazer determinada coisa Ele provavelmente Vai fazer Ele, o Júlio O Paulo, o Thiago Qualquer um Mas tem gente Que não só Vai ter Obviamente Valores subjetivos Vão ter incentivos Individuais diferentes Mas principalmente Sempre tem um psicopata Sempre tem alguém Que não vai respeitar Aquele incentivo Da maneira que tu prevê Exato E ele fala isso no livro Que os piores Vão ganhar esse jogo Sempre os piores Nós temos amigos Que são políticos Mas assim Os que ganham Os que conseguem chegar E mandar na porra toda São sempre os piores Espero que os nossos amigos Um dia cheguem lá Mas é difícil Os bons chegarem lá Porque ele dá Argumentos bastante lógicos Aqui Por que os ruins Conseguem chegar Num poder tão grande Dentro do processo democrático E o outro argumento Que ele dá É que o processo democrático Sempre faz com que O poder da democracia Aumente Esse estado Vai ter um poder De aumento Sempre ao todo Sempre vai tender Ao todo Dentro da monarquia O monarca Ele vai ter um interesse Para que as pessoas Que estão sobre a tutela Dele ali Produzam Para que o valor Daquela propriedade dele Tenha um aumento de valor Então Tu não vai Matar aquela sociedade Mas a democracia Vai tender A matar aquela sociedade Com o passar do tempo Mas o problema É o que tu faz Com um monarca Que não respeita O incentivo Esse Ele age Justamente Fora desse Incentivo O que acontece É o monarca Que vai Agir do jeito Que ele quiser Afinal Se o estado É dele Ele é o estado O que acontece Quando tu vai Contra o estado Nessa situação Essa eu acho Que é a grande discussão Que o livro traz Sobre esses dois sistemas Que é Tu prefere Viver Numa Pelo menos para mim Essa é a minha Obviamente a minha visão Que é Tu preferes viver Num local Onde Na margem Que digamos que está certo O argumento dele E monarquias são Na margem Melhor do que Democracias Para preservação De propriedade privada E enriquecimento Da sociedade No entanto Na monarquia Tu fica sujeito A de vez em quando Ter um rei Que não respeita isso Um rei Um imperador Enfim Quem for Que vai passar De trator Em cima de todo mundo Que vai contra E isso Tu pode Enfim Tem inúmeros exemplos De monarcas Extremamente violentos Então tu pegar O Ivan o Grande Que unificou a Rússia Ele matou Todos os outros monarcas Que poderiam E é assim que ele unificou A Rússia Então tu tem essa opção Ou tu tem outros lugares Que vão Que nem a Inglaterra Vai por casamento E tal Mas que sempre vai ter Um Pegar a história inglesa Vai ter lá Um cara que não Não favorecia Esse argumento rápido Ou tu prefere Uma democracia Onde existe Uma burocracia Permanente Sugando Sem o incentivo De favorecer O aumento Da propriedade privada A preservação dela Mas sim agindo Cada vez De forma mais parasitária Só que De forma impessoal Esse é o grande O meu grande receio Com a monarquia Tipo Tá o rei Ele é maravilhoso Ele respeita Bá 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 E daí um dia Tu confronta o rei Em algo que ele não concorda Se ele é a justiça Ele é o governo Ele é o estado Qual é a chance De um indivíduo Contra essa Esse monarca Um dos argumentos Que ele dá Que poderia dar Uma resposta A isso Paulo É que Pelo menos historicamente As monarquias Elas tendem Em questão geográfica Serem pequenas E existe um incentivo Quando existem Tendências Então ele tem Antes ele não Ele não sabe Se vai estar ali Ou não Então ele pode Fazer o que ele quiser Que ele não está Nem se importando O rei não é assim Ele vai tentar Manter aquilo ali Na maior paz possível Porque dependendo Do tamanho E historicamente Pelo menos a gente Percebe isso Que as monarquias Elas têm Um espaço geográfico Se ele manter Aquilo ali Sem justiça Onde as pessoas Não consigam Ter uma vida Bacana Elas simplesmente Saem dali E vão para outro lugar Então ele vai ter Esse cuidado De manter aquilo ali Em paz As guerras Ele fala das guerras Ah Depois ali Da primeira guerra mundial Quando os Estados Unidos Entrou As guerras Se tornaram Não mais Uma procura Por território novo Mas sim Uma imposição De ideologias Acho que Esse ponto É bem interessante Que ele trata no livro Deixa eu só coisir Eu falei Irvão o grande Maóvel Irvão o terrível Confundi Mas é o mesmo cara Eu só falei A expressão depois É errado Mas é isso aí Beleza Então Quando ele vai falar Ali dos exemplos Históricos Ele diz Que as guerras Antigamente Elas eram Muito mais Para anexar Algum território Ou por guerras Entre os reis Mas tipo Tudo isso Eram Questões Muito pessoais Do rei Que a população Em geral Nem se metia Muitas vezes Tinha guerra E a população Nem sabia Se tinha Se estava Havendo alguma guerra Quem era Contra quem O que isso ia Resultar Ninguém estava Nem aí Depois da Primeira guerra Mundial Quando começam A entrar As ideologias Agora a gente Quer impor O comunismo Para o mundo Todo Agora a gente Quer que todo O mundo Seja democracia O fascismo Isso Nazismo Aquilo Tu não Começa Mais a Entrar Em guerra Com os Outros Porque tu Simplesmente Quer aquele Território Às vezes tu Nem quer o Território Tu simplesmente Quer que os Outros Tenham o Mesmo Sistema De governo Que tu E aí Começam Essas Guerras Mundiais Onde as Pessoas Têm que Participar Agora tu Não é mais Simplesmente Um morador Da monarquia Não Agora tu É um Cidadão Tu é Alguém Que faz Parte Do nosso Estado E se tu Não Entrar Nas guerras Conosco Tu é Um Vendilhão Da pátria Sei lá O que é Exato E daí tu Pode ser Qualquer um Pode ser O líder Máximo Então tu Dá o Poder A todos Isso ele Fala Bastante No livro Que o Cara Qualquer Pessoa Pode ser Chegar No topo E a Ferramenta Que essa Pessoa Tem para Chegar No topo É a Demagogia É o Papo Furado Então os Caras Que tem o Maior Papo Furado É aqueles Que vão Chegar No topo Mais Facilmente E daí Tu coloca Todo mundo Para dentro Do barco Todo mundo Vai ter Que entrar No barco É que nem Tu falou Dentro Dentro de Uma guerra É o Mesmo Argumento Tu faz Parte Daquilo Ali Tem que Contribuir Para aquilo Ali Também Mas eu acho Que esse é O argumento Mais fraco Eu acho Do livro Dele Inclusive Porque a Primeira Guerra Mundial Foi iniciada Por um Bando de Reinos De Monacas Entendeu Então tipo Eu entendo Que a Entrada dos Estados Unidos Mas Tá E daí Tu vai Abrir uma Guerra De Várias Fronteiras E daí Ah não Esse não Pode participar Porque ele É um Governo Civil Meu Deus do céu É tipo A Primeira Guerra Mundial É Justamente Resultado Desses Monarcas Decisões De Vários Monarcas Então Eu não Consigo Entender Onde é Que ele Diz Ah Isso Aqui A partir Daqui Não É mais Resultado De Decisões De Monarcas Todo Mundo Já leu Enfim Várias Coisas Respeito Nessa Guerra Mundial Mas tipo Era uma Guerra Antecipada Por Muitas Pessoas Muitos Europeus Queriam Uma Guerra Era Guerra Para Resolver As Outras Guerras Era Guerra Final E na Verdade Ela Plantou A Semente Da Segunda Guerra Mundial E Uma Das Coisas Que Eu acho A Guerra Não Era Total É Verdade Inclusive Durante A Idade Média Um dos Cursos Do Liberty Classroom Tem o link No nosso Site Lá Eu recomendo Que vocês Vão Ver Um dos Cursos Que eu Fiz Deles Lá Ele Professor Explica Sobre Como Os Nobres Eles Tinham Quatro Meses Se Não Enfim A Pessoa O Monarca Local Servir Militarmente Para Essa Pessoa E Era Durante Esses Quatro Meses Que Muitas Vezes Utilizavam Para Tentar Dominar O Outro Só Que Havia Um Problema Tecnológico De Produtividade Enorme Que Tu Não Podia Tirar Toda A População Porque Todo Não Ia Morrer De Fome Então Isso Mudou Muito Quando Chega A Primeira Guerra Então Eu Não Consigo Enxergar Como É Que Tu Faz Essa Distinção Isso É Até Algo Que Eu Anotei Aqui Para Propor Para Vocês Uma Discussão Que É Seguinte Esse Livro Aqui Uma Breve História Do Apapar A Armadilha Malthusiana Que Ele Fala Que Era A Questão De Produção De Alimentos Na Faculdade Inclusive A gente Dá Muita Risada Quando Falam De Malthus E Tal Porque De fato Se Mostrou Errado A Ideia Dele De Que Ia Faltar Comida Para A Humanidade Mas No tempo Que Ele Escreveu Isso Era Algo Que Fazia Sentido Porque As sociedades Enfrentavam Esse Problema Foi A Partir Do Conhecimento Humano Se Desenvolveu Técnicas E Tecnologias A gente Conseguiu Fazer Com Que Esse Problema Não Exisse Mais E Enfim Se Desenvolvemos Veio Revolução Industrial Bastante Tecnologia Capitalismo Produção Em Massa A Fome Infelizmente Não Foi Totalmente Erradicada Hoje em Dia Porque A gente Tem Bastante Ditadura E Países Que Não São Capitalistas Mas A gente Superou Esse Problema E Aí Eu Fiquei Me Perguntando Como É Que Seria Uma Monarquia Dessas Que Existiu Lá No Feudalismo Pré Revolução Industrial Hoje Será Que A gente Não Teria Outros Problemas Do Tipo Que A gente Encontra Hoje Em Dia Numa Monarquia E A gente Só não Encontrou Isso Lá Antigamente Por Causa Que A gente Não Tinha Tecnologia Suficiente Para Produzir Tanto E Para Ter Tanta Coisa Em Abundância Porque No livro Até o Roto Fala Ah Os Impostos Eram No Máximo Sei lá 8% Mas Será Que Não Era Assim Por Causa Da Realidade Exato Exatamente Será que Não Seria Maior Eu Gosto Dos Argumentos Do Livro Eu Acho Que São Bem Interessantes Eu Acho Que As Derivações Lógicas Utilizando A Praxologia De Como Monarca Vai Agir De Como Democrata Vai Agir São Muito Boas Fazem Muito Sentido Mas Eu Também Acho Que As Épocas Históricas São Completamente Diferentes A gente Não Pode Fazer Tanta Comparação Assim 100% Isso Vai Ser Assim Isso É Assado Porque A Tecnologia É Diferente Conhecimento É Diferente O Tipo De Acontecendo Pra A gente Comparar Esse É Um Ótimo Ponto Até Vou Botar No Show Notes Um Artigo Que Faz Uma Crítica Teórica Aos Argumentos Do Hop Também E Uma Das Coisas Que Ele Cita É Isso E Uma Das Falhas Do Livro E Isso Eu Concordo É Tipo Tu Comparar Períodos Históricos Totalmente Diferentes E Botar Tipo Lado A Lado E Existem Inúmeros Fatores Por Qual O Desenvolvimento Foi Pra Um Ou Pro Outro O Ponto Principal De Jogar Contra A Monarquia É O Fato De Que Ela Resultou Nessas Guerras Mundiais Ela Resultou No Sistema Que A gente Vive Hoje Que O Hop É Crítico Ao Mesmo Tempo Muita Coisa Boa Veia Então Isso É Uma Coisa Tipo Não Necessariamente É 100% Ruim Não Necessariamente É 100% Bom A gente Provavelmente Está Em algum Lugar Do Meio Agora Dizer Aqui É Bom Aqui É Muito Preciosismo Eu Ele Defendeu Monarquia Mais É Mais Importante É O Mais Justa Que É Que A Democracia É Complicado Isso Cara É Muito Complicado E Ele Bota Como Uma Ele Bota Isso No No Fim Do Livro Também Mas Ele Bota No Inicio Do Livro Quando Ele Faz Essa Comparação Monarquia E Democracia A forma Como a gente Pode lidar Contra A Democracia Que Ele No Fala No Fim Depois Que É Ridicularizar A Democracia Ele Bota Como A Ferramenta Que Se Tem Como A Democracia É O Governo Da Maioria Tem Que Chegar Ao Máximo Possível Das Pessoas Ao Ponto De Ter Bons Argumentos Contra Democracia Para Ridicularizar Ela Isso É Um Dos pontos Que Eu concordo Muito com ele Isso é um dos pontos da existência do tapa da Mãe Visível Inclusive Não só da democracia Mas de Políticos Como um todo Que A gente ridiculariza Que tu tem que chegar no ouvido das pessoas e falar para elas que esse sistema ali é falho e possui várias falhas e a gente vai seguir falando mais o restante do episódio sobre essas falhas mas esse é uma ferramenta que para mim é a ferramenta principal que existe para a gente lidar isso é a origem do tapa do invisível e espalhe para os seus amigos então vou falar isso mais várias vezes tem um ponto a favor das monarquias principalmente a de Habsburgo que é algo completamente empírico não tem lógica Tiago bota alguma música de deboche mas assim a monarquia de Habsburgo gerou as principais mentes que existem as principais coisas que existem quase todas as áreas do conhecimento de hoje 2020 se for pegar principalmente daquela área de conhecimento veio da Viena pré primeira guerra mundial é impressionante é dentro da psicologia é dentro da engenharia é dentro da física qualquer eu não sei o que aconteceu em Viena especificamente mas o que o Habsburgo fez lá é algo que gerou uma civilização muito grande gerou um processo civilizatório muito grande a ponto de ser base do nosso conhecimento atual e os Estados Unidos utilizou da primeira guerra mundial para pegar esses cérebros botou tudo para dentro dos Estados Unidos e os Estados Unidos soltou para a primeira potência do mundo esse esse argumento eu achei realmente muito bom eu estou até tentando achar que achou mas não é no livro não é na nota de rodapé é uma nota de rodapé é uma nota de rodapé bem grande que ele cita todos os caras é impressionante mesmo a produção intelectual e cultural que esse período produziu e a argumentação dele é que é a argumentação dele que os nobres eles tinham então as cortes e as cortes eram chamarizes culturais onde eles financiavam a produção de ciência produção de cultura e tal porque sobrava dinheiro porque eram países que estavam enriquecendo e tal e isso não tem como negar que existe algo de diferente ali até porque essa concentração de mentes brilhantes realmente desde então não vimos mais em um local tão concentrado surgiram existe hoje nos Estados Unidos mas os Estados Unidos ele leva para lá as mentes que estão espalhadas pelo mundo todo mas lá surgiram as mentes lá foram formadas as mentes é um negócio que é completamente fora do comum a gente nunca mais viu vai ver tanto da música o ápice da música foi lá naquela época quem entende de música porque eu sou um ignorante eu não entendo nada mas quem entende diz que o ápice da música foi lá não existe nada superior lá achei aqui a lista inclui de pessoas da época lá tem um monte de gente vou puxar só os que a gente conhece Karl Popper depois tem o Bom Baverick o Hayek Karl Menger Ludwig von Mises Schumpeter daí ele vai ainda depois advogados juristas depois tu tem o Freud tu tem o Max Adler a lista é interminável de cabeça eu não sei eu lembro que ele é famoso porque o irmão do Mises é um cara fodão na física ou na engenharia o irmão do Mises é um cara que é que é livro base para alguma parte dessas exatas ele é citado aqui mas enfim tudo isso então é na página 18 que está aí sua nota de rodapé 6 enfim o ponto principal é talvez a razão pela qual não aconteça mais de ter tanta tanta gente interessante porque hoje em dia mesmo às vezes importando as mentes a gente não tem não sei por que exatamente mas talvez tenha algo a ver com democracia a gente não tem essa produção específica que sai do mesmo local eu não sei também tem duas questões aí que a gente poderia puxar até para continuar no livro sobre a democracia tem dois fatores primeiro aumento da capacidade tecnológica estados vão conseguir arrecadar mais ok isso eu acho que é uma coisa também vai contra o argumento dele acho que eles só não roubavam mais porque não conseguiam roubar mais e hoje em dia eles conseguem então eles roubam mais mas a principal questão é assim se a gente for pegar a democracia ela chama a atenção e ela põe tudo no jogo tudo que a gente quiser discutir a preferência do Paulo a preferência do Tiago do Júlio se a gente for para a política ou se alguém for para a política falar disso pronto ela vira algo que está na mesa para ser politizado e discutido então isso atrai uma atenção e um foco e uma energia gigantesco imagina olha a quantidade de tempo que cada um de nós passa acompanhando a política nacional a política internacional é uma cachaça também é um hobby talvez doentio por exemplo da minha parte mas é eu gosto mas ao mesmo tempo me hobby eu tenho que me policiar para conseguir segurar esse negócio porque por um lado eu tenho interesse porque estão conversando sobre a minha vida se o idiota específico falou tal coisa e esse cara tem poder eu começo a pensar e essa coisa vai contra o que eu penso eu penso daqui a pouco esse cara vai vir para cima do que eu quero da minha propriedade então eu tenho que me defender então eu tenho que motivar o cara que está do meu lado eu tenho que falar a respeito eu tenho que convencer pessoas e tipo numa sociedade idílica libertária não haveria essa discussão política cada um seguiria a sua vida e o que fosse para ser discutido seria discutido na família ou na comunidade local e não num balaio de gatos gigantesco com milhões de pessoas decidindo sobre umas as vidas das outras isso eu não vejo como falar a favor da democracia nisso né mas de novo a gente não sabe eu não sei se tem alguma coisa mais não é eu também não sei tem um outro ponto que ele não aborda aqui que é algo que aconteceu na primeira guerra mundial e que a gente até já falou naquele episódio com o com o Ricardo que é o século 20 o século da violência política que esse essa primeira guerra foi uma ruptura institucional absurda e religiosa inclusive entre os liberais liberais religiosos contra o catolicismo então assim foi uma grande queda do catolicismo eu não sei se o catolicismo tem influência sobre o que tinha em Viena nessa época mas essas essas monarquias que caíram na primeira guerra mundial é o catolicismo e a ortodoxia lá da lá da Rússia então são os dois grandes impérios católicos caíram ruíram e ele tem um argumento dele aqui sobre o conservador de fato que a gente vai falar mais lá na frente mas o conservador de fato é um libertário depois ele fala que libertário é um conservador que daí é um outro ponto que eu quero bater que eu acho que não faz muito sentido mas o conservador de fato ele é um libertário ele é cético contra o Estado e eu acho que nesse ambiente eu acho que existia assim sendo bem otimista eu acho que existia um ambiente de um Estado que cada um tocava a sua vida local eu não sei como é que era mas eu imagino que o Estado ele tinha menos força por ser uma cultura de menos força de o Estado não ser uma ferramenta de geração de coisas entendeu o Estado somente cumpriram o seu papel bastante limitado mas eu não sei sinceramente eu não sei mas é uma coincidência também que ocorreu nesse mesmo momento todas as monarquias católicas ruíram a democracia e a visão enfim dos conservadores dos liberais libertários ela vai variar muito de acordo com a época com os valores daquela sociedade então um conservador na Inglaterra em 1800 é muito diferente de um conservador hoje no Brasil muito diferente muito diferente não dá para o cara fazer essa comparação essa comparação dele é muito infeliz eu quero continuar nesse assunto acho que é importante a gente falar um pouco de cultura que eu acho que isso é pouco ou nada falado no livro algum ponto ou outro e tal mas eu acho que isso é importante assim porque quando a gente se limita a simplesmente falar de monarquia e democracia a gente de fato está se limitando demais porque a coisa é muito mais complexa que isso porque existem democracias e democracias e existem absolutismos e absolutismos por exemplo até uma pergunta que eu faço para vocês responder depois as ditaduras que a gente tem hoje não seriam monarquias a gente pegar não porque assim porque o argumento do livro é o seguinte não monarca ele é o dono daquele território não seria o partido comunista chinês dono da China não seria o eu esqueci o nome do cara lá de Cuba o Castro o é Castro ah não o cara pensei que era o da Coreia do Norte é o pode ser o o cara da Coreia do Norte ou o cara de Cuba eles não são donos desse país eles não poderiam nas definições utilizadas no livro eles não poderiam ser taxados como monarca a gente chama ditador mas se a gente for pegar escrito lá no livro quais são as funções e o que o cara é dono daquele pedaço de terra mas é uma ditadura que todo mundo passa fome a Venezuela não é praticamente uma coisa dessas o Maduro é dono daquele pedaço de terra também eu acho que a teoria dele de monarquia absolutista eu acho que sim porque assim dentro do processo monárquico que aconteceu no ocidente é diferente do que aconteceu ali existia meio que uma validação de exércitos e tudo mais históricos que talvez se for pegar o da Coreia do Norte seria algo bastante semelhante o que aconteceu lá no passado então eu acho que teria até como fazer esse tipo de comparação mas como por exemplo quando tu fala para um conservador hoje que defende monarquia ele vai dizer que não Coreia do Norte não é monarquia porque Coreia do Norte não passa por vários preceitos religiosos e históricos que as monarquias atuais têm mas as monarquias atuais não é o que o Hop defende o que o Hop defende são aquelas monarquias antigas completamente absolutistas que eu acho que poderia fazer completamente esse paralelo eu até acho que ele nem defende essa é uma discussão que eu entrei esses dias com o pessoal no Instagram ou até ali no nosso grupo do Telegram com os nossos apoiadores eu acho que o pessoal fala ah porque o Hop faz uma defesa da monarquia eu acho que ele não defende a monarquia ele só faz uma comparação entre os dois e ele diz olha na minha visão tudo isso aqui a monarquia funciona dessa forma e ela é preferível à democracia por isso por isso e por aquilo mas não que eu quero viver numa monarquia tanto é que lá no final do livro ele vai falar ali sobre sociedade de leis privados e tal que é o que de fato ele defende e a gente provavelmente vai discutir isso aí um pouquinho mais pra frente mas faz muito sentido essa tua defesa se a gente pegar esses essas duas esses dois sistemas monarquia e democracia uma Coreia do Norte se encaixa muito mais numa monarquia do que uma democracia isso a gente não pode negar né tá muito mais próxima dela e é um caos é um caos e ela está lá não é um caos ela só é pobre pobre pra quem não está no poder no final das contas a gente está falando de democracia monarquia depois vai falar de sociedade de leis privadas mas a gente está falando de uma coisa só que é poder é poder sobre outras pessoas ninguém governa sozinho seja uma monarquia seja uma democracia inclusive vou botar no show notes um ótimo livro sobre um livro é baseado num livro mas é um vídeo de youtube acho que é uns 20 minutos mas vale a pena ver que é Rules for Rulers são regras eu acho que até já citei no podcast uma vez regras regras pra quem pra quem governa então se a gente pensar numa estrutura de poder cujo objetivo é obviamente a satisfação daquele que governa daqueles que governam se tu tem poder sobre outra pessoa se tu tem um poder voluntário é porque alguém te delegou esse poder agora se tu tem um poder acima das regras voluntárias se tu tem um poder coercitivo tu tem uma origem desse poder que daí os contratualistas sociais vão dizer que é um contrato social no caso da democracia no caso no final das contas é quem tem as armas e como é que o sistema tá funcionando então no caso de uma democracia tu vai ter a distribuição do poder do presidente que seria então tu vai ter a câmara dos deputados vai ter o STF vai ter enfim todas as subcâmaras representações estaduais ou seja tu vai dividir aquele poder em muitas unidades e é na conjugação deles que as pessoas conseguem formular maiorias e conseguem dominar ou manter sob controle a corporação chamada estado numa monarquia numa ditadura são muito menos pessoas esse é um ótimo argumento contra monarquias contra ditaduras obviamente que é a quantidade de pessoas que é necessário tu manter minimamente satisfeitas para continuar no poder é muito menor ou seja tu tem que distribuir esse poder de maneira muito enfim tem que distribuir muito menos poder para se manter no poder e isso permite que tu haja muito mais como um maníaco então digamos pegando sei lá no caso do Zimbábue eu nem sei agora quem é que está lá mas era o Mugabe era o ditador o cara fez um genocídio nos anos 70 e continuou no poder até o fim da vida acho que ele tinha 97 anos quando saiu do poder só porque ele não conseguiu passar o poder para a mulher mais nova que ele tinha casado nos últimos anos foi uma confusão e daí o exército retirou ele mas ele manteve-se no poder e quando tu é um ditador na África como é que tu mantém o poder mantém o exército mantém o exército então isso um pequeno detalhe uma pequena historieta que eu acho que eu já contei talvez no podcast mas o Douglas Casey que é um economista que eu gosto muito economista catastrofista meu tipo predileto ele ele falou num dos newsletters dele ele falou que viajou até até o Zimbábue e conheceu o ministro da economia do Mugabe nos anos 90 anos 2000 eu não sei exatamente quando e foi o cara que fez a hiperinflação daquela famosa nota de um milhão de dólares zimbabuenses zimbabuenses não sei lá esse cara sabia tudo de escola austríaca disse o Douglas Casey ele citou Hayek citou Mises ele sabia como funcionava e o cara acreditava disse o Douglas Casey pode ser que o Douglas Casey estivesse mentindo mas por que que ele fez a hiperinflação então porque ele os Estados Unidos entrou com sanções mais pesadas acabou o caixa do governo que era mantido através das centrais de recursos externos e eles não tinham mais dinheiro para pagar distribuir o poder esse dinheiro que o governo geria e a única coisa que eles podiam que eles deviam manter funcionando para manter o poder era o exército é a única instituição que importava todo o resto a população inteira que fosse as fases não interessa sempre inflação porque lembrando efeito Cantillon o primeiro a receber a inflação sai beneficiado então o cara do exército era pago em dia e ganhava o dinheiro primeiro e portanto mantinha-se aliado ao governo então essa estrutura de poder na democracia é muito mais subdividida em troca a gente tem a discussão plena sobre tudo é tudo vai e volta tem até um capítulo onde o Rob discute a ideia de democracia do Mises e eu acho que é importante a gente citar isso rapidamente porque quando ele fala de democracia no livro ele está se referindo a esse sistema de governo onde praticamente na verdade onde todas as áreas na nossa vida se tornam públicas e aí ele faz uma diferença disso com a ideia do Mises que é uma ideia mais de autodeterminação de um governo que se limita ali só a proteger os direitos individuais seria algo bem próximo ao que os objetivistas defendem também que é um governo praticamente inexistente ali involuntário de certa forma não sei como é que isso ia funcionar mas tudo bem e onde onde o governo o governo se limita tipo assim o governo não tem o poder se quiser de se meter em todas essas áreas ele seria mais ou menos os Estados Unidos ali com aquele pedacinho de papel minúsculo que eles chamam de constituição então ele faz a diferença entre essas duas coisas mas de fato a gente não tem essa outra que é a ideia do Mises democracia é isso aí que o governo se mete onde quiser como quiser e às vezes não só se mete agora porque não tem opinião pública daqui a pouco se mete exato quem é que é o mais utópico o libertário o libertário monárquico o que nem o coitado Hop não é o libertário mas digamos libertário monárquico o objetivista democrático ou o anarcocapitalista de sociedades privadas de leis privadas é os 3 a 80 quilômetros é tudo do dia vai lá junto eu acho que é tudo bagunça e isso aqui é tudo legal na teoria na prática a gente vai continuar com o Bolsonaro e o PT na prática a gente vai falar no fim do episódio olha só ele fala sobre a opinião pública como sendo o fundamento para a manutenção da democracia a democracia se mantém pela opinião pública e ele tem que conseguir essa opinião pública convencendo essas outras pessoas que possivelmente chegarão ao poder no futuro e o poder está na mão delas e tu vai faz esse ciclo vicioso eternamente e a democracia vai aumentando então o argumento dele contra Mises é isso mesmo que Mises que aquela ideia de Mises fosse implementada o estado do Mises que o Mises propôs ele iria crescer e viraria o estado que é hoje ele dá o exemplo dos Estados Unidos que era muito parecido no início ao que o Mises propunha e cresceu porque sempre vai crescer e esse é um argumento que é muito válido e é difícil de refutar porque os estados sempre crescem não existe caso onde estados decrescem pois é Júlio então eu estava pensando bastante sobre isso porque a gente até comentou rapidamente ali sobre cultura e tal eu acho que isso é importante porque existem estados que eles não se agigantam tão rápido quanto outros por exemplo no livro ele cita bastante o caso da Suíça e aí hoje eu estava dando uma olhadinha assim como é que funcionam as coisas por lá cara a Suíça é um exemplo de democracia que eu não vejo avançando o estado para cima das pessoas a gente já discutiu beleza Paulo já deixa já vi a tua interjeção foi falado aqui anteriormente se não me engano o Bruno Souza perguntou quem é o presidente lá da Suíça ninguém sabe porque não importa são 26 cantões onde é tudo bem alto administrado sem uma união forte centralizadora dominando a vida de todo mundo eu fui olhar alguns dados econômicos é tudo muito controlado a questão fiscal se não me engano a dívida do governo está em 15% do PIB e isso não cresce tu tem o que os Estados Unidos deveria ser que é cada estado colocando as suas próprias regras é uma democracia que parece não crescer será que esse agigantamento que acontece nos Estados Unidos agora e que vem acontecendo em outros lugares ele não acontece por outros motivos talvez devido às ideias talvez a ideologias que nascem porque assim a gente tem exemplos de democracias antes da Primeira Guerra Mundial a gente tem exemplos de democracias até sei lá os anos 60 70 mas eu acho que o agigantamento o crescimento das democracias e elas passam a tomar a vida pública das pessoas muito mais a partir desse ponto da década de 60 e 70 com o surgimento de ideologias novas tu começa com essas ideias de pós-modernismo de feminismo de pessoas que precisam de alguma forma de alguma compensação histórica enfim todas essas ideias surgindo a partir dos anos 60 70 e ganhando espaço dentro do Estado e aí o Estado começando a crescer antes disso não era assim será que a cultura será que a moral não é tão importante quanto esses outros fatores praxeológicos econômicos e tal será que não tem como manter uma democracia mais ou menos no mesmo tamanho sem se agigantar se a moral se a cultura do povo se manter claro daí a gente vai discutir ah mas como é que a gente mantém isso beleza é uma outra discussão mas será que não dá no caso da Suíça eles tiveram vários eles têm a possibilidade de fazerem referendos nacionais sobre determinados itens eu não tenho aqui mas eu vou tentar botar na show notes pra nós eu mesmo que teve algum referendo que era sobre saúde e ele foi negado mas não foi negado tipo 100% das pessoas ele foi inclusive teve uma votação expressiva embora minoritária então o que eu acho respondendo Tiago com certeza culturalmente uma cultura mais homogênea em termos de valores e em termos de interesses vai facilitar que tu tenha um sistema de controle político seja ele democrático seja ele qualquer que seja mais fácil talvez de tu manter a inércia daquele sistema e quando tu tem um país gigantesco que nem o Brasil quando tem os Estados Unidos e tal quando vai adquirindo essas proporções megalomaníacas de população é inevitável que vai ter cada vez mais coisas passando pelo prisma democrático eu não sei se seja essa influência do pós-modernismo ou simplesmente eu acredito que ter o canal aberto pra discutir publicamente qualquer tópico invariavelmente teria gente que iria abusar disso pra tentar se meter na vida alheia então a gente tava falando no final das contas de tudo é sobre o problema básico da humanidade que é a redundância então tu tem dois seres humanos em paz negociando e eles estão adquirindo enfim o que é melhor que pros dois eles fecham uma negociação beleza daí um deles não paga o que é devido não cumpre as regras daí tu não tem uma terceira parte neutra outra opção é tu pegar uma arma e ir lá cobrar o que lhe é devido então isso faz com que esse sistema possa cair numa violência que é um ciclo sem fim no entanto no caso de um juiz externo faz total sentido por isso que eu acho que o direito enfim ele existe espontaneamente na sociedade humana a questão é esse juiz se ele é na democracia ele é parte desse estamento burocrático interminável mas que também não está ali sujeito ao governante necessariamente e portanto ele não teria o viés em cima sobre aquela negociação no entanto ele tem um viés absurdo que é naquilo que concerne o Estado e obviamente tem muitos juízes não sei que proporção que votam contra o Estado em favor do indivíduo em causas que a pessoa está processando o Estado mas eles nunca vão dar voto nunca vão votar a favor do indivíduo contra o Estado se aquilo for contra a manutenção do Estado porque é a manutenção deles mesmo então eles têm um viés automático inserido que é é a própria existência do trabalho deles é a própria existência do ganha-pão deles eles nunca vão votar contra e isso é talvez a coisa mais maligna da democracia no meu ver porque tipo eu Paulo não quero dizer se é o Brasil vocês querem viver na democracia vivam se está funcionando para vocês que bom toquem ficha eu acho uma tristeza mas eu Paulo quero a opção de ir embora não ir embora do regime democrático do Brasil e ir embora para parar no outro regime democrático onde eu vou ter outras batalhas eu queria poder me exceder e eles me disseram assim olha Paulo tu vai poder transitar nas ruas públicas porque não tem como sair da minha casa sem ir para uma outra propriedade privada sem passar para uma rua pública mas vai te custar x mil por ano vai te custar isso vai te custar me dar um preço objetivo e tu pode abdicar de todos os serviços estatais e eu pago para transitar nas ruas públicas e também se tu quiser construir uma rua privada sem a gente se meter e formar tua comunidade privada não vamos meter não existe essa opção é tipo todo mundo obrigatoriamente está enfiado dentro do sistema e isso para mim é absurdo porque as pessoas acham isso normal exato e essa opção para para pensar seria viável financeiramente para o estado porque tu vê que é algo além do financeiro além do econômico pega um cantão de terra num cano do Brasil que não produz nada não produz imposto nenhum não tem ninguém lá dentro pega um cantão lá que não tem nada um sertão lá tu pega x mil quilômetros quadrados e propõe não aqui senhor estado brasileiro eu te pago 2% de imposto sei lá te pago x mil reais por ano para eu ficar dentro dessa terra e eu não estou dentro da tua constituição ok eu fico com o compromisso de nunca montar um exército aqui eu nunca vou brigar contigo o exército vocês isso aqui é território do Brasil ainda se isso é bom para o teu ego mas assim vocês não botam mais imposto aqui dentro e eu não sigo as regras da constituição beleza só fizemos um contrato separado aqui e te dou tantos milhões por ano eles não vão aceitar não vão aceitar de forma alguma porque o essencial deles não é o econômico o essencial deles é o cultural é além de tudo isso mas o Tiago falou um negócio antes ali que é interessante sobre a miscigenação e tudo mais o Hopi fala aqui sobre o controle migratório que é o negócio de controle de pessoas e é diferente entre comércio internacional é uma coisa e imigração é outra coisa porque o comércio tu está atirando produtos a imigração está indo pessoas é completamente diferente e ele se bota completamente contra a imigração mas eu sinceramente eu não consegui entender a lógica dele ser contra a imigração assim vocês conseguiram entender como é que se aplica dentro de uma sociedade privada o controle de imigratório é que ele parte do princípio de que o Estado enfim é um ente espolhador e ditatorial sobre a vida do indivíduo e tal e é nunca lembro da expressão em português Assault to Injury é tipo um dano duplo quando o Estado esse que te rouba impostos para a sua manutenção para o seu esquema continuar funcionando quando ele ainda te obriga não só a pagar impostos mas a custear a vida alheia de outras pessoas de fora daquela comunidade e ele te obriga a conviver com elas de botar todo mundo no mesmo negócio no mesmo esquema então a argumentação dele é o Estado se ele existe ele deveria seguir o mais próximo das escolhas em relação ao o que fazer com a propriedade pública deveriam ser mais perto do que seria feito sobre a propriedade privada só que isso é uma discussão meu ver é tipo é interminável o cara que veio do México para dentro dos Estados Unidos e ele está morando lá e ele está ganhando digamos o estar de bem-estar social está financiando ele por X meses esse cara eventualmente pega um trabalho e começa a pagar impostos ele e eventualmente ele vai ter pago muito mais imposto do que ele vai ter consumido a não ser que ele seja uma pessoa que só viva disso que pode acontecer mas esse exemplo não faz sentido esse argumento não faz sentido botando Estados Unidos que é um território que não vai existir sendo privado vai ser pequenos territórios privados mas daí não é o que tu perguntou tu perguntou sobre a imigração dentro do sistema público não imigração não ele está falando dentro do sistema privado dentro do sistema de sociedades privadas ele também é contra a livre imigração ele é contra a livre imigração não ele é mas olha só mas assim se o meu vizinho que comprou uma terra uma pessoa completamente diferente de mim eu não tenho como impedir aquilo eu não tenho como impedir vai lá fala Tiago acho que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco mas não vamos falar agora vamos falar agora vamos falar agora é que o Hopper ele defende uma ideia de sociedade mais fechada como se fosse uma espécie de condomínio onde um condomínio ou sei lá algumas pessoas chamam de feudalismo sei lá mas que seria uma espécie de contrato entre moradores de pessoas que moram perto e elas definiriam que dentro daquele local determinadas regras deveriam existir e aí dentro dessas regras são regras de comportamento sobre o que tu pode ou não pode fazer na frente de outros moradores o tipo de pessoa que tu pode ou não pode convidar para a tua propriedade aí tu limita tu voluntariamente através de um acordo com as pessoas que moram na tua volta limita o tipo de pessoa que tu pode ou não receber na tua propriedade se tu não tiver esse acordo aí beleza a gente segue a ética da propriedade privada cada um convida quem quiser mas também vai ter responsabilidade sobre aquela pessoa porque é uma pessoa que tu convidou para a tua propriedade que pode estar causando um dano a terceiros cara sim mas não faz sentido dentro da regra geral essa regra dele porque dentro da regra específica de cada condomínio de cada propriedade privada vai ter N coisas ah não pode entrar aqui com chapéu de bruxo sei lá eu não vou botar dentro do meu tratado do meu livro que eu vou escrever e vender para não sei quantos países não pode entrar aqui com chapéu de bruxo porque é uma coisa específica uma coisa que não faz sentido ele só deveria botar aqui coisas gerais coisas que se aplicam para todos então assim o controle de migração o controle de que pessoas não podem entrar aqui ah ok eu não vou deixar entrar aqui pessoas que defendem o comunismo que a gente consegue chegar via lógica que o comunismo ele é ilógico ele é injusto ele é uma bosta a gente consegue chegar em algumas premissas do que eu não quero aqui dentro ok que são regras gerais mas regras específicas assim eu não vou eu não vou conseguir gerar mas é que o hop o hop dá a visão dele de que é o libertarianismo correto né então mas ao mesmo tempo ele diz isso no livro ao longo várias vezes ele diz tu é livre tu faz a tua comunidade da maneira que tu achar melhor mas uma comunidade libertária na visão dele ser uma comunidade que justamente não vai ser multicultural necessariamente não 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 necessariamente mas ela pode ser qualquer coisa por exemplo eu posso fazer uma sociedade só de mulheres por exemplo as mulheres se juntam não vamos fazer a sociedade só de mulheres beleza mas eu não vou botar dentro do tratado geral uma coisa que é extremamente específica eu acho eu acho que isso é é extremamente específico assim pra ele botar dentro de uma regra geral e uma coisa que ele não fala disso é o seguinte ele escreve não sei quem tá vendo no no youtube ele escreve em uma duas três quatro cinco seis linhas em seis linhas a constituição ideal não sei se vocês viram a página 164 ele escreve a constituição ideal eu vou declarar pra vocês a constituição ideal todo indivíduo além de ser o único proprietário do seu corpo físico tem o direito de empregar a sua propriedade privada na maneira que ele desejar desde que com isso ele não modifique coercitivamente a integridade física do corpo ou da propriedade de outra pessoa todas as trocas interpessoais e todas as trocas de título de propriedade entre proprietários privados devem ser voluntárias contratuais cara e ponto todas essas outras coisas são acessórias tu não vai botar dentro da regra geral entendeu Tchau